Faz o que que é de mim, de mim é meu cojechão Eu te vi-vi-vi-vi-vi-jão Essa é pra mim que carriba, gente Pensa, Paulo Cheia de manias, que? Toda dendosa Menina bonita Sabe que é maravilhosa Com esse seu jeito, faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero adirrejar você Não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Se tô na sua casa, eu quero ir pra um cinema Você não gosta O motelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de São Paulo Muito obrigado Muito obrigado Cheia de mania Cheia de manias, que? Cheia de manias, que? Cheia de manias, que? Toda dendosa, ia, ia, ia Menina bonita Quem sabe que é gostosa Com esse seu jeito, faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero adirrejar você Não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude Manda bolinha Manda bolinha Manda bolinha Essa barra quer gostar de você Se tô na sua casa, eu quero ir pra um cinema Filma o que diz lá, vai pegar a galera ali O motelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Muito obrigado Muito obrigado 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 Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado 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 Muito obrigado Muito obrigado Obrigado Segue nós na rede social Lá, tamo com a talzinha aqui Obrigado Segue nós na rede social Lá Tamo É um CPF pra cada celular É um CPF pra cada conta do Google Tamo aqui É um CPF